Eu recebo aqui hoje nos estúdios o Dr. César, ele que vem falar dessa clínica, essa clínica odontológica, ela que já é uma referência nacional e agora está aqui no nosso município. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo. E quando que surgiu a Oral Únique? Como que vocês chegaram até o estado de Rondônia? Boa tarde a todos. A Oral Únique surgiu lá em Santa Catarina, no município de Itajaí, a primeira unidade. E foi uma filosofia que deu muito certo e o pessoal resolveu, né, falou, não, gostamos, vamos expandir isso daí, vamos, né. E já tem 400 unidades vendidas e 250 em operação. Aqui em Vilhena, aqui no estado de Rondônia, tem duas unidades, a Vilhena é a segunda. Chegamos no dia 8 de dezembro, que inauguramos aqui em Vilhena e estamos aí, abertos ao público aí para oferecer nossos tratamentos com tecnologia, né, com profissionais altamente capacitados e é isso daí. E quais são os tratamentos hoje, para quem está nos assistindo, que consegue lá na clínica? Bom, a Oral Únique, ela é focada em implantes, mas o paciente que for lá, a gente faz uma avaliação completa e vai entregar todo o tratamento que ele precisa. Tudo que ele precisar, seja aparelho, implante, próteses, clareamento, facetas, tudo a gente vai estar entregando para ele, tudo que ele necessitar, tá bom? César, antigamente as pessoas procuravam um tratamento odontológico por uma questão de saúde, mas mais quando estava, assim, um período crítico, né? Hoje não, hoje a saúde da nossa gengiva, a saúde da nossa boca é muito importante, do nosso sorriso, né? E como que vocês têm trabalhado essa questão do preventivo? Isso, a gente tenta sempre orientar todo paciente que vai lá, né? A estar fazendo essa prevenção, por quê? Porque a pessoa pode estar perdendo o dente, às vezes a pessoa perde o dente e ela não sabe os problemas que isso pode acarretar, né? E o principal tratamento é a prevenção, sempre estar buscando, às vezes tem alguma coisa que a pessoa acha que é mínima, não esperar, estar dolorido, alguma coisa assim para estar buscando. Então, a prevenção sempre é o melhor, eu sempre estou orientando, na avaliação mesmo já oriento, né? A higienização, oriento se tem alguma cárie, se tem alguma outra coisa que a gente possa estar resolvendo para evitar de estar perdendo o elemento dentário. Quais são os sinais, assim, que as pessoas devem observar e falar assim, ó, esse é o momento, eu preciso procurar uma clínica, um tratamento odontológico? Bom, o principal é a dor, né? Sentiu alguma dor, algum incômodo, algum desconforto, está procurando, né? A gente. E, digamos, sangramentos, algum sinal, alguma coisa diferente que não é habitual ali, pode estar buscando a gente também para estar avaliando se tem alguma coisa aqui, né? Algo a mais ali que a gente possa estar corrigindo com o tratamento odontológico. Olha aí, que bacana. E hoje vocês atendem dentro do estado de Rondônia, em Porto Velho, na capital e aqui no nosso município. E como que tem sido a receptividade aqui no nosso município? Quando que vocês inauguraram? Então, inauguramos em dezembro, né? No dia 8. E, cara, até lá, desde lá, é só, assim, agradecer a receptividade. Vilhena é uma cidade muito legal. As pessoas daqui têm muito, são muito receptivas mesmo. O pessoal que comparece lá gosta muito da clínica, fala, ó, vou recomendar a clínica, gostei muito. O pessoal aderiu muito bem à hora única aí. E quem está nos assistindo e quiser fazer a sua avaliação ou conhecer melhor a clínica, como que faz? Pode estar indo ali na Avenida Marechal Rondon, ao lado do Cartório Fachin, número 4024, aqui no centro mesmo. Ou entrar em contato pelos telefones 3322 3838 ou 9904 0065. Doutor, agradecer a sua participação e dizer que é sempre bem-vindo aqui, sempre que tiver novidades, o programa que está aberto para você. Obrigado, obrigado pela participação aí e agradecer a audiência de todos aí.